Agonia humana, minhas duas palavras favoritas. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje vai ter mais um vídeo de LOL. Não adianta escrever aqui nos comentários que eu tô jogando mal porque eu já sei disso. Então a gente vai tentar, a gente não, eu né, porque não tem a gente no LOL. Quer dizer, tenta, eu tô jogando com um time aqui, eu jogo solo, né, porque a única pessoa que tá vendo minha tela sou eu. Então eu vou jogar de jungle hoje, vou tentar fazer uma performance melhor, né, que de suporte não é tão engraçado quanto outras lanes, assim. Eu até jogaria mid, essas coisas, só que eu não sei farmar, gente. Então eu prefiro jogar numa lane que não precisa farmar. Na última partida eu fiquei 0-1. Ah. Olha, normalmente eu bando no blitz até quando eu tô na jungle, porque uma vez eu não bani e veio um blitz jungle. Foi de Evelyn KDA, bem menininha. Agora não tem como culpar ninguém mais com essa nova tela de carregamento. Nossa, agora que eu meninhei, não tem mais como culpar as pessoas porque tá demorando. É verdade. Ai, tomei. Fui atropelada por um minho. Eu esqueço a rota da jungle, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não ganhei, eu não ganhei, eu não ganhei, eu não ganhei. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Não precisa ser grosso. Ai, o bicho tá aqui, galera. O bicho... Tu mata ele, tu mata ele, tu tem mais nível, tu tem mais nível. Jesus, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, não, 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 não. 2 kills, vai. Guarda, guarda, guarda. Me dá 1 pra eu matar, por favor. Vai. Aê, briga. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. É perdido, é perdido. Cara, é muito legal que toda vez que a parte aqui faz, tipo, tanta, como se fosse uma nota da música. Só que meu teclado é tão alto que eu não escuto direito. Daí eu só fico, tipo... Hum, bem legal mesmo essa nota. Vou ir aí te ajudar, tá bom? Por que que eu não tô farmando aqui mesmo, já que eu tô aqui? Nossa, a gente ignora, tá? Beijo, tchau. Ó, presente pra vocês, uma arte. Pera, é um Nasus Jungle? Eu não enxerguei direito. Sim. Isso é normal agora, hoje em dia? Muito tempo que não. Ok, então eu tô indo mid, porque não tô mais. Não quero. Quero sim! Caraca, amiga, você viu essa play? Você viu? Agora foge, 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 foge. Você tem mais nível que ele. Ai, minha filha tava dançando. Ai, putz, acabei de usar meu coração. Já vou gankar. Ai, ele me... Gente, meu Deus, que cara bravo. Eu posso até tentar fazer algo, mas não consegui nada. Caramba. Ui, mas assim, eu tô só com... Tenho nada, entendeu? Não, fica tranquilo. Vai de blue, faz o blue lá. Verdade? Você tem razão. Você tem última, Céss? Tenho. Não, meu animal desgraçado. Ai, 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 Jesus. Como que... Sem comentários. O que você tá fazendo? O que você fez? O que você fez? Ai, ele tá matando. Ô, mouse aí pelo KS. Ah, não vai roubar a minha jungle, meu filho. Com licença. Coli... Até morrer. Nossa. O que tá acontecendo? Ai! Muita treta. Muito obrigada. Eu sei que eu sou sua favorita. Caramba, mas tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Meu Deus. Posso rejeitar ele. É isso. Parabéns pra mim. Muito bom. O que? Matou o cara. Matei. Ih, gente. O que tá acontecendo, gente? Meu Deus. Eu tava ali pensando nas compras. Eu tava fazendo. E vocês aqui brigando. Por quê? Eu jogo a tela presa e não vejo nada. Ah, tá, né. Eles estão no negócio mais importante. Eu aqui na galinha. Bem comum isso. Calma aí. Deixa eu terminar. Ah, tá. Tudo bem. Não, deixa eu ter comigo que eu roubo isso daqui. Tranquilamente. Só preciso de guarda. Obrigado. Boa! Ai, por que eu não cliquei em R? Tudo subcontro. Vai deixar que eu roubo isso daqui. Só preciso do meu ward. Ai, por que eu não cliquei em ult? Eu ia ter saído viva. E rebolando ainda depois disso. Socorro. Não, ele tá morto. Ele tava lá longe. Ele tá morto. Nossa, como que você... Garota. Ai, tomamos o vento. Ué, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ele só tá tomando dano. Eu só tô fazendo mais nada. Ai, eu vou ignorar. Ai, não! Ai, eu tinha que matar um. Olha, eu não gosto desse vai e vem, não. Se não dá, não deu. Eu desisto, entendeu? Ó. Eu já sabia. Já era vidente. Já era... Eu entendi. Nossa, eu já passava uma leve hoje. Ah! Cuidado. Ai, que susto, caramba. Não me joga as coisas em mim. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Tchau! Tá, gente. Será que eu... Não, não consigo roubar de novo, galera. Maus. Nossa, eu não vi o Nasu no jogo ainda. Mas ele tá sem zoom. Eu não morri nenhuma vez pra ele. Ah, olá. Tá aí, moleque. Mas eu tô sem o encanto, então... Ai, pera. É uma armadilha. Ai, a galera tretando lá no barão. E eu fazendo... O que é mesmo red. Gente, e agora? Porra, eu cliquei em R. Não. Nossa. É, ele é de acordo com as habilidades que... Usaram o Cadeiro assim. Ai, caramba. Apareceu todo mundo. Não entendi nada. Todo mundo de dentro do EZ, cara. Ô, eu tava positiva. Vamos manter assim. Tá, gente? Pode acabar o jogo. Não tem problema. Bom, se só Cadeiro importa, eu tô bem, né? É minha banda. Então, gente, essa foi a minha partida maravilhosa. Jogando de Evelyn. Não teve rage, né? Não, era o normal game. Foi uma partida assim, ó. Show. Eu fiz... Eu consegui fazer umas coisas. Fiquei positiva. É isso que importa, galera. Cadear. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal. Eu falo também sobre outros jogos e sobre a minha faculdade, que eu faço jogos digitais. Tchau! 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 Tchau!